Salve, salve galerinha, salve, salve moleca da canal Claudio Game Oficial na área e aqui ó trazendo pra vocês mais um vídeo e mais um modzão, olha só o packzão de cargas que nós estamos trazendo pra vocês, então eu já convido você, se você puder, fica no vídeo, tá pessoal, pra você entender direitinho esse mod, pra você entender como funciona, pra você pegar as dicas do tio Claudio, porque às vezes os amigos correm, vai né, naquela fubação, vou baixar o mod, não assiste o vídeo, aí acaba encontrando alguns problemas ou não consegue fazer com que o mod funcione perfeitamente, então daí eu já agradeço demais a sua presença muito, muito obrigado mesmo, seja muito bem-vindo, fica no vídeo aí com a gente, vamos entrar no site vamos entrar no gerente de mods, vamos mostrar lá na lista de rebox, vamos mostrar no mercado de fretes, beleza? estamos aqui trazendo pra vocês pessoal, o mod do Christian 45, o packzão de trailers Christian 45 é modzão muito legal, olha a carga que nós estamos trazendo galera, olha o tamanho dessa pitela aqui ela tem, é uma delas né, 88 toneladas, a escaninha P aqui tá na sofrência, vou deixar duas escaninhas P bem bacanas pra vocês, pra vocês poderem fazer aquele fret, e convido você a deixar um likezão pra que esse vídeo chegue a muitos, 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 muitos amigos aí, pra que todos eles possam tá baixando e curtindo esse mod, e vamos bombar com seu apoio, eu agradeço demais bom pessoal, vou parar o caminhão aqui, tá, vamos parar o caminhão aqui, porque vamos mostrar pra você esse modzão top, vou entrar no site e mostrar direitinho pra vocês, tá, então primeiro vamos fazer o seguinte vamos aqui no mercado de cargas né, é, de fretes na verdade, de cargas, quando é rebote próprio pessoal, sempre que você for, é, colocar um pack de rebote, a gente já começa dando dica olha, dorme uma, duas vezes, tá, eu mesmo entrei aqui, dormi uma, duas vezes, estou no meu perfil de testes mapa original, o pessoal perguntou, testou no mapa original, sim, testou no mapa RBR, Rotas Brasil, não apareceu aí claro, às vezes, o próprio mapa já tem o seu próprio, né, seu próprio, as suas próprias cargas mas eu acredito que funcione, mas dorme uma, duas vezes, façam os testes, primeiro coloca o mod no mapa original testa no mapa original, funcionou no mapa original, aí você vai nos seus mapas favoritos, aí tem que descobrir se é porque tem carga própria, se é porque as empresas são modificadas, algumas coisas, sempre pode ter algum detalhe mas no mapa original funciona perfeitamente, então estou testando no mapa original, no meu perfil de testes então pessoal, bora lá, ó, vai dando dica conforme o vídeo, ó, as cargas aqui, ó, essa é do pack não sei a quantidade que vai aparecer aqui, tá, pessoal, essa é do pack essa é do pack tem carga de 30 toneladas, 80 toneladas, 60 toneladas, ó, essa é do pack carguinhas com menos toneladas você vai identificando conforme você for escolhendo, ó, do pack do pack, do pack, do pack olha a conta, carga legal, galera e é umas cargas bem diferenciadas vai ter também baús, também vou estar mostrando, põe lá no, na lista olha essa, essa viga aqui olha aqui, galera, essa daqui também é muito top 77 toneladas, grande, bacana pra você fazer aquela gameplay, bacana pra você fazer aquela live tem várias locomotivas, tem essa daqui também, então vocês viram que tá funcionando vocês viram que tá funcionando ó lá, ó, do pack tá funcionando, aí, na cidade que eu peguei, ó eu estou, né, e claro praticamente em todas as cidades tem, né, pessoal do pack, do pack, do pack aí eu peguei essa grandona ali que eu achei muito da hora gravar com ela ó, aquela viga lá chama de viga, né vocês viram aí, ó, show de bola essa também é do pack muito top, galera sensacional é... vamos aqui 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 então aqui também vamos tentar identificar algumas que não apareceu ali pra vocês tá, não vai dar pra mostrar tudo não, fica gigante o vídeo tá, pessoal é muita as locomotivas tem uma mais top que as outras, pessoal vou tá depois colocando no mapa Brasil gigante vou testar ó, essa aqui é do pack vou tá testando olha essa daqui essas fãs aqui se chama de fãs, né industrial olha só que da hora isso daqui aí eu vou tá testando lá pra ver se aparece mais ou não, tá eu vou tá testando lá opa tio Claudio eu vou tá testando lá em outros mapas pra gente poder identificar lá mas acredito que funcione lembrando dorme uma, duas vezes até três mas duas vezes já é o suficiente até às vezes uma só já tá, conta ó aqui que a gente parou esse é do pack esse aqui acredito eu, galera não, esse aqui não, não, não sei aí tem umas coisas essa é do pack temos que a gente ficar na dúvida tá, pessoal mas é normal não dá pra cravar aquela ali que passou é do pack isso aqui é de outro pack que a gente tem esse aqui tudo que tá aqui é do pack tem um bom não dá pra mostrar tomar esses vídeos que tem muita carga legal, galera tem muita carga legal tem muita coisa de construção tem muita coisa bacana do pack também aí vai ter uma sequência aqui do pack também aí tem um alguns aqui só a gente trocando do pack também galera olha o monte aqui olha o monte aqui ó olha aqui ó chique do bacana tem um um reboque misto também vocês viram ali né top do pack também aqui ó olha que legal a gente levando nunca tinha visto um reboque levando um baú carai que legal isso gente olha tratores a locomotiva que eu falei pra vocês aí vamos ter mais algumas aqui olha essa aqui que legal galera olha isso tem um aqui que tem bastante locomotiva uma escavadeira chique né galera olha olha só muito bacana né sensacional olha só o pack também então gente tem muita carga se você tiver que me acompanha no vídeo eu agradeço já aproveitando já que likezão vai compartilhando né conto com o apoio que você sempre tá procura aí de novidades de atualizações olha do pack pessoal olha quanta coisa legal galera olha quanta coisa bacana e você pode fortalecer com seu joinha e a sua inscrição aqui ó essa aqui é só locomotiva galera olha só locomotiva tem uma aqui que pesa 88 toneladas galerinha olha só que legal eu não sei dizer se aparece no tráfego tá pessoal teríamos que jogar com o tráfego um pouquinho ó essa aqui é 80 e poucas toneladas aqui gente eu já fiz uma viagem aí testando com essa daqui eu decidi gravar com aquela lá aquela outra estrutura lá porque eu achei muito top então tem bastante isso aqui é do outro mod que eu tenho aí pessoal olha aqui ó aqui vai ser umas gigantes né pessoal ó ó então tem muita carga legal né diferenciada né gente muito top tem um do jayzcat que a gente traz também mas esse do christian aqui é do christian não né chris 45 é christian eu lembrei do christian cardoso nosso parceiro fala isso um abraço pra você christian tá sumidão amigão ó show de bola galera então é isso aí gente olha só vou mostrar o site tá fica conosco aí ó viu tem umas ó viu aí ó apareceu uma ambulância ó outro aqui ó com os caminhões antigos então tem uma variação muito grande galera muito grande aqui pra vocês olha tratores né ó turbinas muito legal aquele caminhãozinho tanques então ele tem um pouquinho de tudo né gente entendeu então é muito legal esse pote bom a gente já mostrou o suficiente pra vocês né ó a gente já mostrou o suficiente pra vocês mas é de ficar pouco com a quantidade de de cargas e olha olha o tamanho das cargas cara olha o tamanho que legal que legal que legal então é isso aí o tio Cláudio aqui tá belezura né deixa eu mostrar agora pra vocês aqui antes de entrar no site vou deixar o site por último é quando você for o site vai ter o arquivo do mod né e vai ter um fiz ah pessoal outra coisa é não extrai ó uma dica que eu dou na dúvida se deve extrair ou não clica no ar na pastinha zipada que ela vai abrir lá dentro você vai ver os arquivos se tiver arquivos SCS você extrai se não tiver arquivos SCS vai lá veículo e um monte de coisinha lá dentro pastinha você não extrai que nem esse arquivo aqui você vai fazer o download não vai extrair por isso que eu quero mostrar pra você você vai se deparar com o ETS versão 1.37 gente estamos a 1.36 vou mostrar pra vocês vocês viram que tá funcionando perfeitinho e vai ter não se reparem a bagunça que aqui é meu perfil de teste eu jogo tudo aqui vou testando vou tirando tem coisa que eu ainda nem testei ainda vou deixar essa Scania do Monteiro e a Scania do Redzin pra vocês entre outros na nossa playlist de mods do Eurotruck é aqui cadê 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 esse arquivo tá vendo fix for Chris 45 trailer pack 9.16 eu não estou usando eu baixei porque eu achei que eu ia precisar primeiro vou pôr só o arquivo dos reboques depois eu entro se precisar eu coloco fix mas não preciso tranquilo galera tranquilo 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 então é isso aí modzão bem bacana vou mostrar agora pra vocês o site onde o tio Claudio pegou pra vocês verem tudo bonitinho aqui está o site vocês vão aqui ó Chris 45 trailer pack 9.16 1.46 talvez nem foi feita a atualização é que o mod funciona acho que há um bom tempo tem algumas fotos pra vocês você vai vir aqui tem até informação que eu não falo 1.36 acho que é né mas tá e não 1.46 perfeitamente vocês podem testar tá aqui o arquivo que você fazer o download clicou aqui é download direto papum não tem comercial não tem propaganda não tem nada galera isso é top 1 giga tá 1 giga verifica se o seu pc dá conta e o fix que eu não utilizei apenas baixei por segurança se houvesse a necessidade beleza meus queridos então é isso aí fortalece o tio deixa o like comenta se você não é inscrito no canal inscreva-se no canal aciona o sininho não custa nada apenas 5 em 5 dias você se inscreve deixa o likezão aciona o sininho e tá fazendo parte da família e nos fortalece e quiser ser membro do canal leque no botãozinho azul será muito bem vindo muito obrigado até nosso próximo vídeo ou live aqui no canal sempre trazendo as novidades atualizações do mundo do Euro Truck e American Truck um forte abraço eu fui meus queridos até o próximo vídeo Tchau, tchau.